Alô galera, boa noite, aqui é o DJ Chalinho, é, pela segunda vez, vou mostrar pra vocês o que é VIXAGE de verdade Tem muito DJ que diz ser DJ, tá com VIXAGE, tá com seu computador, mas toca muito de internet, eu não, gosto de fazer ao vivo Então, como vocês estão vendo, é, vou fazer ao vivo aqui agora pra vocês, tipo assim, ó Como vocês estão vendo, aqui é uma bateria, eu vou fazer ao vivo, pra vocês verem Ao vivo agora, tipo assim, ó O que vocês estão vendo? 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 O que vocês estão vendo?